Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos ver como você faz para bloquear o recebimento de SMS indesejados, tá? Então digamos que tenha algum número te mandando SMS com propagandas, ofertas, enfim, e você deseja bloquear algum número do SMS, ó. Você clica aqui em mensagens, ele vai aparecer aqui sua lista de mensagens, você segura apertado sobre o número ou a mensagem, né, que você deseja bloquear, no caso, os SMS deste número e tem este ícone aqui com cortinho, ó. Tá vendo aqui, ó, um X, aqui no caso, ó, é um círculo com cortinho, você vai clicar aqui, ó, e no caso você pode até mesmo, ó, denunciar como spam se você desejar e você clica em ok, pronto, ó, contato bloqueado, ele não vai mais te mandar mensagens, tá? Mesmo que ele mande, você não vai mais receber, pois ele está bloqueado, tá? Então é desta forma que você bloqueia o recebimento de SMS indesejados aqui no Motorola Moto G8.